E aí, galerinha, estou aqui com a ordem da nossa avaliação, tá bom? Dados dos conjuntos A, 2, 3, 4, 5, 6 e B, menos 1, 0, 2 e 3, qual das opções abaixo representa a diferença dos conjuntos A, menos B? Pessoal, como eu disse para vocês, A, menos B, ou seja, é os elementos de B que faltam para completar o A. Logo, se a gente for ver os elementos de B que faltam para completar o A, o A vai ser isso aqui, esses elementos aqui, 2, 3, 4, 5. E 6, e o B, os elementos, é, menos 1, 0, 2, 3, ou seja, quais são os elementos aqui de B que faltam para completar o A? Logo, galera, isso aqui é fácil, tá bom? Então, é, ó, é um 2 e 3, faltam 4, 5 e 6, galera. Questão fascismo, tá bom? Que é para animar vocês no início. Segunda questão, pessoal. Fascismo também, tá bom? A segunda questão, ela é a interseção. E nós sabemos que a interseção, pessoal, é o que se repete nos dois conjuntos, não é isso? Ou seja, qual das opções abaixo representa a interseção dos conjuntos A e B? Logo, meu conjunto A é isso aqui, não é? Então, 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. O meu conjunto B é isso aqui, menos 1, 0, 2, 3 e 6. Viu, pessoal? Logo, quais são os números? Qual é a nossa interseção? Aí, pessoal, quais são os números que estão se repetindo nos dois conjuntos? Ó, o 0, o 0 menos 1 não, o 0 repete, não é isso? O 2 repete, o 3 repete e o 6 repete. Logo, seria 0, 2, 3 e 6. Essa seria a nossa interseção, tá bom? Viu? Já passando pra cá, pra essa parte mais de 1, né? A faculdade de matemática do Centro Universitário com 300 acadêmicos, ou seja, 300 é o nosso total, o nosso conjunto universo, oferta dois cursos opcionais, ioga e pilares, para estimular quais atividades que tomam benefícios à saúde física e mental. Observe-se o restado em relação às matrículas. No curso, 150 matricularam-se em pilares, 100 matricularam-se em ioga e 50 matricularam em ambos. Logo, se repete nos dois, seria a linha interseção, não é isso? Ou seja, 150 matricularam-se em pilares, e aqui seria ioga, tá bom? Logo, 150 matricularam-se em pilares. 150 menos 50, 100, viu? E 100 pessoas se matricularam-se em ioga, 50 menos 100, 50, não é isso? Assinar a alternativa correta, que indica o número de acadêmicos que não se matricularam em nenhum desses cursos. Pessoal, é só nós somarmos tudo, não é isso? 100 mais 50, mais 50, logo, 200 pessoas se matricularam. O total de acadêmicos é 300, logo, 100 pessoas não participaram. Essa seria a nossa resposta. Aproveitando aqui, novamente, viu esse nosso desenho daqui, temos outra questãozinha. Em uma pesquisa realizada por estudantes, verificou-se que 200 alunos gostam de voleibol, 300 alunos gostam de jogar futebol, e 40 alunos gostam dos dois esportes, e 220 não gostam de nenhum dos dois. Quantos foram os estudantes entrevistados nessa pesquisa? Pessoal, logo, 200 alunos gostam de voleibol, viu? Vou botar aqui com o voleibol e aqui com o futebol. 40 alunos gostam dos dois, logo, 200 gostam de voleibol, né? 40 é a minha interseção, né? Fica em, tá, nos dois. 40 menos 200, 160, um total só de voleibol. 40 menos 300, 260. E 220 não gostam de nenhum dos dois, não é isso? Logo, eu vou somar isso daqui tudo, tá bom? 260 mais 40, tá, 300. 300 mais 160, 460. 460 mais 220, 680 alunos, tá bom? Nosso total, viu, pessoal? Essa outra questão, pessoal, é uma questãozinha moleza, tá bom? Uma questão de intervalos reais, que eu passei até no exemplo pra vocês, viu? A determinação conjuntiva do intervalo, esse intervalozinho aqui, ó. 2, 2 e 3. Quando tem isso daqui, pessoal, o nosso intervalo, ele vai ser fechado no 2, viu? X, e vai ser aberto no 3. Como é o intervalo real, X sempre vai pertencer aos reais, tá bom? Essa seria a nossa resposta, tá bom, galera? Isso é fácil, beleza? A fração 0 a 3, pessoal, essas outras questões aqui de fração 0 a 3, da dízima, é 2 vírgula 5, 46, 46, 46. Observe que eu tenho um número depois da vírgula, não é isso? O que é que eu vou ter que fazer? 2, 2, 2 mil, pega o total, 2.546, menos 25, que é o que não se repete, sobre 900, tem 12, tem 99, e tem um número depois da vírgula, um zero. 2, 546, menos 25, dá 2.521, sobre 900 e 950, galera. Essa seria a nossa resposta, tá bom? Da nossa fração geratriz, não é isso? Outra questão de fração geratriz, pessoal, que a gente tem, né, uma somazinha básica para a gente resolver, né, que é 1,33 mais 0,555, já a gente adiantando, pessoal, a gente vai colocar a vírgula e o embaixo de vírgula, é, com vocês, dá 1,8888. Eu quero saber a fração geratriz, isso daqui. Qual é a fração geratriz? O que é que eu vou ter que fazer? Vai ser 18, menos 1, não é isso? Sobre 9. Logo, a fração geratriz, isso daqui, será 17, sobre 9, tá bom? Resposta da nossa questão, viu? Outra questãozinha também de conjunto, pessoal, tem um colégio de 90 alunos, 60 gostam de sorvete, tá bom? Aproveitando aqui novamente. Tem um colégio de 90 alunos, 90 alunos do nosso conjunto do universo, 60 gostam de sorvete e sorvete de chocolate. 50 gostam de sorvete de flocos e 40 dos dois sabores. Logo, eu coloco 40 com uma interseção, aqui chocolate e aqui flocos, não é isso? 60 menos 40 dá 20, pessoas gostam de sorvete de chocolate, não é isso? E 50 pessoas gostam de sorvete de flocos. 50 menos 40 dá 10. Viu? Já montado. Quantos alunos não gostam de nenhum dos dois sabores? Faça, pessoal. Eu vou somar tudo, não é isso? 20 mais 40 mais 10 dá 70. 70 alunos gostam de chocolate e de flocos. 90 menos 70 igual a 20. Logo, 20 alunos não gostam de nenhum deles, tá bom? Então, isso seria a nossa resposta. E numa pesquisa de mercado, pessoal, aproveitando novamente aqui, para a gente ganhar tempo, numa pesquisa de mercado, Numa pesquisa de mercado, ele ficou-se que 20 pessoas utilizam pelo menos um dos produtos A ou B. Sabendo que 12 pessoas não usam o produto B, logo elas não usam o produto B, ou seja, logo o produto A vai ser 12, não é isso? Elas não usam o produto e não usam o produto B. E que 4 dessas pessoas não usam o produto A. Logo, elas não usam o produto A, elas vão usar o produto B, não é isso? Qual é o número de pessoas que utilizam os produtos A e B? Observe. 12 pessoas usam somente o produto A e 4 pessoas usam somente o produto B. Logo, o total vai 20, não é isso? Somando isso aqui, 12 mais 4, 16, 16 para chegar em 20, 4. Logo, 4 pessoas usam o produto A e B. Pessoal, essa daqui foi aquela questão de exemplo que eu passei para vocês, baseando nisso. Tendo o conjunto A, o conjunto grande aqui, 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E o conjunto B, 6, 7, 8 e 9. E o C, que vai ser igual a 2, 4, 6, 8 e 10. Entendeu? São os elementos, quais são os elementos do conjunto? Então, eu vou A interseção de B e depois unir como um conjunto C. Quais são os elementos que se repetem tanto em A quanto em B, galera? Qual vai ser A interseção de B? Quais são os elementos? Vamos observar o 6, não é isso? Só o 6, não é? É isso mesmo? 6, 7, 8, 9. Só o 6. Que bom! Maravilha! Agora, eu vou unir o 6 com o C, não é? Logo, A interseção de B, unido a C, ou seja, eu vou unir esse com esse. Viu? Logo, a nossa resposta seria 2, 4, 6, 8 e 10. Logo, como se repete, a nossa resposta seria o mesmo conjunto 5. Tá bom, galera? E é isso a nossa revisão, tá bom? Valeu! E é isso a nossa revisão, tá bom? E é isso a nossa revisão. E é isso a nossa revisão.